E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês. Eu vou falar sobre os 10 melhores jogos de caixinha que eu considero e que eu gosto bastante. Lembrando que eles não vão estar ranqueados, tá? Não vai ter um rank, é uma lista só. Porque são jogos com características bem diferentes que não tem como você ranquear, dizer o que é melhor, o que é outro. E o que eu me baseei pra criar essa lista? Primeiro, ela surgiu de pedido da audiência. A galera mandou muita mensagem pelo Instagram pedindo uma lista de jogos com caixinhas. Por quê? São jogos que o custo vai ser menor, então são jogos que vão valer até 150 reais, 180 reais, até menos. Vai ter jogo nessa lista de 75 prata. Por quê? Por causa de grana, pra galera poder economizar e também pra presentear. Muita gente me pergunta, pô, qual o jogo que você daria de presente pra uma pessoa que gosta de jogos de tabuleiro e estivesse fazendo aniversário? É óbvio que tu não tem como pegar e dar 400 conto num jogo, a não ser qual é a sua relação com o aniversariante. Então o foco desse vídeo de hoje é falar sobre jogos de caixinhas e que cabem no orçamento da galera. Mas antes disso, eu vou dar aquele recado rápido. Rapaziada, tá começando um novo mês, novos jogos vão ser sorteados entre os apoiadores do Aftermath. Se você ainda não virou apoiador, na descrição do vídeo tem um link pro PicPay, clica ali, escolhe um dos planos. Qualquer plano, você já tá ajudando o Aftermath e já tá participando de sorteio. Obviamente, se você escolheu os planos mais altos, vai participar de mais sorteios, vai ter mais benefícios. Mas tu já começa, cara, participando de pelo menos dois sorteios e do grupo do Aftermath no WhatsApp e dos melhores amigos no Instagram que tem conteúdo extra, tem os bastidores das jogatinas. Quando você chega no Instagram e você vê o histórico do Aftermath, você vê o que eu tô jogando. Mas a galera que tá jogando comigo, o que a galera tá achando, só quem é melhor amigo do Aftermath vê pelo Instagram. Então corre na descrição do vídeo, vai no link do PicPay e ajuda o Aftermath a continuar criando conteúdo. E eu preciso agradecer aos mais de 70 apoiadores do canal do PicPay que fortalecem o Aftermath mensalmente na criação de conteúdo. A Estante 42, que é uma loja física na Tijuca, uma loja online que você pode comprar, entregue em todo o Brasil e que colabora com o Aftermath nos jogos que a gente sorteia. E aos amigos da Turnos, que além de fornecer coisas pra gente sortear aqui no canal, veste o Aftermath nos eventos com as camisas maneiríssimas que você vai sempre ver o Aftermath usando nos eventos que a gente frequentar. Chega de papo e vamos pra essa lista de 10 jogos de caixinhas que eu mais curto. E o primeiro que eu vou mencionar dessa lista é o Hanabi. Sempre ouvi muita gente falando bem do Hanabi, mas eu não consegui entender um jogo cooperativo onde as pessoas não viam as próprias cartas. Então eu fiquei um bastante tempo sem jogá-lo. Fui jogar agora em 2017 e, gente, eu me amarrei. Eu gostei muito do jogo, eu acho ele bem interessante, porque ele é um cooperativo e o esquema de você dar dicas ou não, cara, é sensacional. E rende muitas situações engraçadas. Na última partida que eu joguei, tava com a rapaziada, com os amigos todos, o Kaká, acho que tava o Eduardo Felipe também, tava o Shamu, tava uma galera jogando. E o Shamu queria dar a 15ª dica, cara. Ele só vivia dando dica quando ele já sabia tudo que tava na mão, era só começar a baixar. A rapaziada perdeu a linha, porra, Shamu, baixa logo carta. Porque no Hanabi, se você ficar só dando dicas, você vai perdendo cartas, né? Então isso não é bacana, não é saudável. Então é um jogo que é bacana, tá com preço bom no mercado aí. Ele não deve estar passando de 100 reais, sacou? Veio essa versão da Paper Games com uma caixinha maneiríssima, maneiro de transportar. Enfim, vale a pena ter pra você jogar com um grupo de pessoas e se divertir bastante. O próximo da lista é o Cidadéus. Não tem uma partida de Cidadéus que eu não me divirto com a galera na seleção dos personagens. Até porque tem o arquiteto. Todo mundo acha que eu vou pegar o arquiteto porque tem uma certa vantagem na hora de construir, né? Porque já que você tem que construir ali as cartas, as cidades, pra poder ganhar o jogo, o arquiteto acaba sendo uma ótima opção. E o cara que pega o assassino já olha pra minha cara e escolhe matar o arquiteto porque acha que eu selecionei o arquiteto. Então é um jogo bem bacana, tem um ótimo custo-benefício, saiu uma edição nova agora aí pela Galápagos, vale a pena ter na coleção, é diversão garantida. E se alguém quiser me dar de presente aí no dia 7 de outubro que tá chegando, fica à vontade. O próximo da lista é Encantados. Saiu uma versão repaginada, uma versão mais enxuta do Encantados, que fez ele ficar mais barato e mais palatável, jogar Encantados mais rápido. A versão antiga, ele vem com mais cartas, o jogo é um pouco mais demorado. Mas também vale a pena. Eu tenho a versão antiga, fiquei com ela, não tenho a nova. E eu recomendo, eu recomendo fortemente pelo valor, pelas ilustrações, é um jogo muito bonito e é um dos maiores jogos de vasa que eu já joguei. Então vale a pena ter Encantados na coleção, ótima opção pra dar de presente pelo custo-benefício dele e por também ser muito bonito. Então fica a minha dica aí do Encantados. O próximo da lista é Welcome to... Eu acho esse jogo tão bom que eu já dei de presente. E por que ele é bom? Porque ele é um roll-em-paper, que é a mecânica que já tá na moda, todo mundo tá querendo fazer um roll-em-paper, jogar um roll-em-paper. E porque o jogo, em cada partida, a quantidade de cartas, a combinação de cartas que vão vir pra você poder marcar na sua cidade, deixa um desafio bem bacana pro jogo. Ele vale a pena ter na coleção, é um jogo bonito, é um jogo barato, e é um jogo que é um ponto a mais do que os outros. Ele não é tão pari-game, é um jogo mais cabeçudinho, e vale a pena ter na coleção, e vale a pena presentear aquele teu brother, que é o jogador mais hardcore. Sacou? É um cara que já gosta mais de jogo, já entende mais de jogo. É um ótimo presente pra ele. O próximo da lista é Saboter. É um dos jogos festivos que eu mais curto, que eu mais gosto de jogar, é um jogo social, dá pra jogar com a maior galera, e é muito divertido. Não teve até hoje uma partida de Saboter que eu não tenha rido com meus amigos, que não tenha rolado uma diversão de todo mundo, até de quem perde. Então é muito maneiro, é muito bacana. A edição nacional dele saiu pela Paper Games com uma qualidade absurda, caixa irada, as cartas maneiríssimas, vem já com uma expansãozinha dentro, um ótimo custo-benefício pra você dar de presente. O próximo da lista é a Venue. Mais um jogo da Paper Games, mais um Rollin' Paper bem bacana, com a combinação das cartas. E a versão nacional, vem a versão simples, mas vem a versão deluxe com vários blocos, que é o que eu já recomendo tu comprar. Já pega logo esse, acho que é R$10, R$15 mais caro. Vale a pena ter na coleção essa edição deluxe, cara. Com várias, com todos os blocos, é muito bacana de jogar, e dá pra jogar com muita gente. Então se você estiver num evento com 12 pessoas, 20 pessoas, dá pra jogar vendo e se divertir. Ótimo presente. O próximo não poderia deixar de ser o No Tanks. Já é o jogo mais jogado do ano, e provavelmente vai terminar sendo ele. É o jogo que fecha todas as jogatinas da galera, é divertido, é um esquema bacana de você pagar pra não pegar. Geralmente as pessoas pagam pra pegar, né? No No Tanks você gasta dinheiro pra não pegar aquela carta. Então é interessante você apresentar esse jogo pra pessoas que estão chegando no hobby, porque é um conceito diferente. É bem bacana, bem legal, mais um jogo da Paper Games que tá bombando nesse quesito de caixinhas. Vale a pena ter na coleção própria, e é um ótimo presente de aniversário. E o próximo da lista é Race for the Galaxy. É um jogo que eu joguei recentemente, e, meus amigos, que jogão, cara. É como se fosse um puta jogo, um jogo pesadaço, sacou? É um esquema muito bacana, é muito parecido com o lance do Porto Rico, de você escolher os papéis, aí o cara que escolheu faz, o pessoal pode seguir e fazer também. É muito bacana, bem estratégico, um ótimo presente pra aquele teu amigo que gosta de jogar jogos pesados, e se você é esse cara de jogos pesados, tem que ter o Race for the Galaxy na coleção. Saiu mais um reprint pela Galápagos aí, então aproveita e pega. Estamos chegando aí no final da lista, e o próximo é o Bang Dice Game. Mais um jogo recém-lançado pela Galápagos, e, meus amigos, eu tenho ele desde que eles saíram na gringa, eu gosto demais do Bang Dice Game, é um dos meus jogos sociais, para games, preferidos, pra jogar com uma galera, ele é muito divertido. Vocês têm noção, eu prefiro mais ele, do que o Bang Card Game, cara. É um jogo bem bacana de se jogar, o lance de rolar os dados, de você ficar torcendo ali, pra as pessoas tirarem resultados interessantes pra você, é bem maneiro. Eu recomendo fortemente na coleção, ótimo presente, não vou pedir pra mim, porque eu já tenho, mas dá pra aquele teu amigo brother que tu gosta. E pra fechar essa lista, mais um jogo de caixinha, que ninguém dá nada, mas é um puta jogo, é um jogão, que é o All My Goods. O que me deixa mais feliz nisso tudo, é que tá chegando a expansão dele, a Paper Games falou que vai trazer, e deixa o jogo mais brilhante ainda. Muita gente não leva a sério, porque não acha que um jogo só de cartas, vai ser um jogo bom. E o All My Goods é um jogo sensacional. As cartas funcionam como recursos, você faz o esqueminha ali de produção, de conseguir construir as edificações, e gerar uma cadeia que se retroalimenta, é muito maneiro, é muito gostoso de jogar, e que vem em expansão, pra brilhantar mais esse jogo, esse grande jogo, que vem numa pequena caixa. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa lista de 10 jogos de caixinha, pra você poder comprar, dar de presente, e ter na sua coleção, caso a grana esteja curta, e você não tenha como gastar 300 prata, 250 prata no jogo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha, pra ajudar na divulgação, assiste esses dois vídeos aqui do lado, beijo, forte abraço, até mais!